Dona Gracinete tem 52 anos, é dona de casa e passou a vida tentando esconder essa verruga em cima de um dos olhos. Ela fez a inscrição no SUS para retirar esse detalhe que a incomodava. Foram sete meses de espera, até que finalmente foi chamada para fazer a cirurgia. Achei bom quando ele ligou para mim, chamando para tirar essa verruga. Te incomoda? Comoda demais, coça muito. Igor tem 33 anos, passou a infância e a adolescência sofrendo bullying, por ter as chamadas orelhas de abano. Ele fez a cirurgia e já está indo para casa. Feliz da vida. Está um pouco inchado ainda, agora esperar, desinchar para ver o resultado. Apelido nunca mais? Se Deus quiser. Todos os meses acontece aqui no Hospital Geral de Goiânia o mutirão da cirurgia. As especialidades podem variar de acordo com a necessidade. Este mês acontece o da cirurgia plástica e 28 pessoas foram beneficiadas. O bem-estar que a gente acaba promovendo para esse tipo de paciente, que são pacientes sofridos, que não têm acesso a esse tipo de cirurgia para uma rede privada. Então, o Goiânia hoje oferece esse tipo de serviço pela rede pública de qualidade. É muito comum a gente ouvir depoimentos de pacientes que estavam esperando já há um ou dois anos pela cirurgia e nós conseguimos, através do mutirão, realizar essa cirurgia. A pessoa que precisa de algum tipo de cirurgia no HGG deve procurar um CAIS ou hospital, ter o encaminhamento médico e aguardar a vaga pela regulação. E aí Obrigado.